Os ladrões utilizaram alguma ferramenta cortante. É o que mostra as marcas nos fios, fabricados com cobre. Os fios, após serem queimados, são vendidos em estabelecimentos comerciais que compram ferro velho. Os ladrões podem ter utilizado uma escada para chegarem até os fios que ficam a pelo menos 4 metros de altura. Ou uma ferramenta com um cabo longo. A polícia não tem pistas do furto e não se sabe qual a parte da cidade foi atingida com falta de telefonia e internet com o furto dos fios.